Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês algumas comprinhas Inclusive esse vídeo tá saindo praticamente ao vivo No Instagram eu postei a foto de três máscaras de cílios Inclusive pedi a sugestão de vocês em qual decidir, em qual comprar Logo em seguida já recebi alguns directs pedindo pra que eu compartilhasse resenha da máscara que eu comprasse Já que eu tô devendo algumas resenhas devido a minha falta de tempo Infelizmente nesse final de ano tá bem pegado Eu pensei, vou juntar tudo que eu comprei no dia de hoje Algumas coisas que eu já tava buscando, algumas coisas que eu já tava querendo conhecer E compartilhe logo Dei uma passada pelo Mercadão de Madureira Passei por duas lojas, duas lojas do qual eu sempre comento com vocês Uma é JM Cosméticos, vou deixar aqui o nome direitinho Tem até post lá no blog o qual eu já comentei dessa loja E também fui na loja Lux Makeup Vou começar pelas comprinhas que eu fiz na JM Cosméticos E comprei as três máscaras do qual eu mostrei lá no Instagram Gente, não me aguentei Não reparem nas minhas unhas, tá? Que inclusive já até caíram Não aguentaram pressão, mas enfim Recomprei a Hiper Volume da Luizance Máscara que eu adoro, dá um resultado maravilhoso E comprei também essa aqui, ó Olhar Paralisante, que muitas me indicaram Depois que eu fiz a resenha dessa daqui Ambas foram 10 reais Acabei de abrir, tô agoniada pra poder ver o aplicador Ó, é bem gordão Pega bastante produto Eu acho que dá volume, se eu não me engano A Hiper Volume é aquela que tem um aplicador diferentão, ó Só que ela é ótima Realmente dá um volume, curva, longa Eu adoro E também comprei a nova máscara da Ruby Rose Essa rosinha aqui, linda De toda coleção, que se eu não me engano são 3 ou 4 A única que tinha na loja era essa daqui Não me aguentei, já testei E é justamente essa máscara que eu tô usando na maquiagem de hoje A palagem é linda Ela é meio emborrachada Outro produtinho que custou apenas 10 reais Gente, quando? Que é uns 5 anos atrás 4 anos atrás A gente encontraria produtinhos com bom resultado Boa aparência nesse valor Jamais Comprei novamente o lenço demaquilante da Louis Ancy Adoro esse lencinho, além de ser super baratinho Lá tava custando 5,50 Tô com a notinha aqui conferindo, tá? Vem bastante lencinho Eu ia parar por aí, mas chegando no caixa Encontrei duas coleções de batons que eu não conhecia Primeiro foi esse daqui da Louis Ancy Aqui tá escrito Velvet Se eu não me engano tinha 6 cores ou 5 Não lembro ao certo, gente Aqui tá dizendo Gloss Comfort Matte Gloss Matte Confortável Essa cor aqui é a cor 11 A maioria das cores que eu vi era em tons vermelho Aqui Olha, bem clarinho Ele parece uma mescla de coral Com nude, com rosa E esse batom aqui custou apenas 5 reais 5 reais O outro é da Jasmine Com a mesma proposta Gloss Efeito Matte Da linha Matte de Amor E essa cor aqui é a cor 09 Olha que gracinha a embalagem Matte de Amor Esse já é mais rosado A pessoa comprou quase as mesmas cores Né, bonita? O outro tô vendo aqui agora Tá ficando um matte Não seca tão rápido, né? Mas também a proposta dele é de uma coisa mais confortável A textura desse da Jasmine Já parece mais pra gloss Ele tá secando também Mas ele tem um leve brilho E custou 6 reais O da Jasmine já foi 6 reais O total desses produtos Deu 46,50 Quase o valor de um produto Até nacional mesmo Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Na Lux Makeup Encontrei as palhetinhas de iluminadores Da Alba Rose Meu Deus Como estava difícil de encontrar Essas palhetinhas E eu comprei justamente As únicas que tinham disponíveis Eu lançou uma infinidade De palhetas de iluminadores Se eu não ser o certo agora Não me recordo Porque são muitos lançamentos Mas eu não sei se são 5 Ou 6 E já lançou uma nova agora Enfim, é difícil de acompanhar Eu comprei as duas palhetinhas Da coleção Sunset Highlighter Da Dark Sunset Highlighter No caso seria a palhetinha da coleção Com tonalidades um pouquinho mais esquentes Um pouquinho mais escuras A palheta já é light Pelo nome a gente já identifica Que é uma palhetinha um pouquinho mais leve Ou então um pouquinho mais clara A palheta dispensa apresentação, né? A gente olha e já vê uma coisa Bem sofisticada, bem trabalhada E inspirada, praticamente copiada Numa palheta gringa No caso essa daqui foi inspirada Na da Ruda Beauty Se eu não me engano Sabemos que o produto tem que ser bom Obviamente a gente não tá aqui Pra jogar dinheiro fora Mas apresentação é uma coisa Que nos ganha Assim como refeição, comida Você começa comendo pelos olhos Se tá bonito Você se sente vontade de comer Assim acontece com esses produtos baratinhos Você olha e não precisa dar vontade de comprar Você tem que ser muito racional Pra não sair comprando tudo Não sei se vocês perceberam Mas eu não apliquei iluminador justamente Pra aplicar uma dessas maravilhas Com esse plástico aqui Com esse plástico aqui, ó Protegendo Olha Gente, eu achei que fosse fraquinho Esse cremoso Não é fraquinho não Quer dizer Ele é leve Dependendo do tom da pele Ele é bem fraco Mas Pro meu tom Acho que não vai ser muito fraco não Vou aplicar aqui Olha a diferença E vou aplicar Esse douradinho aqui, ó Não é um vídeo resenha, tá? Só tô mostrando pra vocês Que eu tô muito empolgada mesmo Comprei hoje Olha esse aqui Meu Deus Eu apliquei por cima do cremoso Assim como a gente pode fazer Com aqueles iluminadores líquidos Que a gente aplicava antes Seja pra potencializar o tom Ou para fixar por mais tempo O que acontece também Com esse cremoso Você pode usar sozinho Ou com base do iluminador Aqui, ó No nariz Só não vou aplicar muito Porque ele é bem douradinho mesmo Gostei Olha Esse aqui é o branco Que eu tô passando aqui Depois eu faço a resenha E falo pra vocês melhor Deixa eu abrir a Dark É o cremoso Assim como eu fiz Com a Light Olha Ele é mais douradinho Ele é mais Intenso Vou usar o tom mais claro Esse daqui Ó Da palitinha Gente Eu achei que ele pigmenta rápido Pigmenta fácil no dedo Olha Um glow super dourado Fica aqui Abaixo da salveceria também Esse tom com certeza Dá pra usar como blush E ele é um pouquinho mais fechado Então dá pra intensificar um pouquinho mais Eu só não vou aplicar Porque eu tô de blush Eu acho que ele não vai realçar tanto Gente, paguei 20 reais Nessa palitinha Se eu não me engano É praticamente o mesmo valor Que tá no site Esse é o preço de varejo No atacado Tá custando 18 reais Então assim Foi uma compra muito perfeita São 4 tons de iluminadores E eu vou começar a usar mais A partir de agora Assim, o YouTube tá lotado de resenha Mas se ainda assim Vocês quiserem Eu testando Falando o que eu achei Deixa aqui nos comentários Que eu trago a resenha pra vocês também Eu já estava indo embora Satisfeitíssima com essas duas palitinhas Mas eu me deparei com mais dois produtos Que eu falei assim Meu Deus, eu não conhecia Um deles é essa palitinha aqui de sombras Dessa marca que eu não conhecia É Copywinds Copywinds A chamada, a apresentação A capa em si Lembra muito as palitinhas da Benefit E da Tebalme Tem essa proposta assim Meio vintage É uma palheta grande, quadrada Como falei, cartonada O nome da palheta aqui Tá dizendo que é nude São 16 sombras Palitinha super bacana Ó, tem um espelhinho aqui Que tá meio sujo Tinha três opções de cores Tinha cor A, cor B, cor C A B e a C eu achei bem semelhante Tem bastante sombras Tom de marrom Tem cintilante Ela não é completamente mate Ela tem A sua grande maioria das sombras são mate Mas também tem sombras cintilantes Aqui nessa tem uma, duas, três Quatro sombras cintilantes Como eu estava curiosa Como eu estava agoniada Fiz essa maquiagem de hoje aqui Com essas sombras Eu usei esse marrom Esse outro aqui clarinho E esse meio vermelho Não vou ser precipitada com vocês Mas eu não achei a pigmentação Isso é super power Ao toque é bem pigmentado Deixa eu pegar aqui mais Ó, esse aqui é o cintilante Vou pegar esse marrom aqui A textura é macia Agora pra esfumar Pra depositar Eu senti que eu tive que insistir um pouco Vou testar mais e conto pra vocês Essa paleta aqui custou Vinte Vinte e sete reais Foi outro produtinho que eu trouxe Que eu fiquei curiosa Falei, gente Eu nunca usei produto desse Uma máscara labial Gente Pensa Nunca tinha ouvido falar De uma máscara labial Um produto meio siliconado E aqui tá dizendo Que deixa os lábios mais macios Mais hidratados E custou dois reais Eu acho que é de uso único Não dá pra você reaproveitar Então eu vou testar Depois eu conto pra vocês Mas que eu fiquei curiosa Então foi isso, meninas Essas foram as minhas comprinhas de hoje Comprinhas de hoje e do mês Porque a pessoa tem se controlado Nos últimos dias Não tô comprando tanta coisa Porque se a gente tiver que acompanhar tudo Gente Vou ter que viver e trabalhar Pra comprar só maquiagem E não tem como não Tem que se controlar Tem que analisar Fiquei muito feliz e satisfeita Com os produtinhos Não teve nada Que eu me decepcionei assim De cara Vou testar Marido e Felipe Então, gente Onze e meia Ô, seu Zafá Que é a moça Se você gosta de vídeos de comprinhas Gosta de ficar sabendo de algumas novidades Conhecer alguns outros produtos Deixa aqui seu gostei Pra saber que você gostou Se inscreva no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo Grande beijo Fique com Deus E obrigado pelo carinho Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON